Música Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A morte do cinegrafista Gelson Domingos, atingido por um tiro de um bandido durante uma reportagem, acendeu uma luz de alerta em nossa mídia e abriu uma urgente discussão sobre a cobertura jornalística da violência urbana. Com este programa, o Observatório quer dar o primeiro passo nessa direção. Vão estar conosco aqui no estúdio as ex-filhos gerente de jornalismo da TV Brasil no Rio de Janeiro e dois especialistas no setor de segurança pública, Antônio Rangel Bandeira, do Viva Rio, e o professor da Universidade Federal Fluminense, Eurico Figueiredo. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. O Charlie Hebdo não vai calar-se. A redação do semanário satírico francês foi destruída por um coquetel molotov lançado por um grupo radical islâmico. Mas o diário de esquerda Liberation ofereceu-lhe espaço para continuar a satirizar tudo o que merece ser satirizado. Seria legítimo discutir se a capa do Pasquim era desrespeitosa com o profeta Maomé ou com o Código Islâmico, mas é ilegítimo empastelar um órgão de imprensa que usa as prerrogativas democráticas para expressar a sua opinião. A primavera árabe precisa chegar a Paris. O tiro de fuzil que matou o repórter Gelson Domingos acertou a imprensa em cheio e em luta toda a sociedade brasileira. Hora de prantear, louvar, hora de parar e hora de pensar. O sangue que ficou no asfalto da favela de Antares, zona oeste do Rio, é sangue nosso, dos que fazem televisão e dos que veem televisão, dos que se indignam contra a violência e dos que são obrigados a conviver com ela por dever de ofício. Hora de parar, hora de pensar. O ministro Gilmar Mendes declarou em voto no STF que jornalismo não é profissão. Ele vem sendo desmentido diariamente há dois mil anos. O ai-ai-ai de Gelson Domingos, antes de morrer, contesta o Supremo Magistrado. Jornalismo é mais do que profissão. É forma de viver. Mas não deveria ser uma forma de morrer. O repórter cinematográfico Gelson Domingos, de 46 anos, da TV Bandeirantes e da TV Brasil, morreu no domingo durante uma troca de tiros em uma favela do Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro cinegrafista a morrer em um confronto armado na cidade. A morte de Gelson expôs o extremo risco que enfrentam os profissionais de mídia nos grandes centros urbanos. O colete à prova de balas não foi suficiente para proteger o cinegrafista de um tiro de fuzil enquanto ele registrava as cenas de um tiroteio entre traficantes e policiais na favela Antares, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Ele gravou, inclusive, o momento em que foi baleado. Ele está ficando de frente a frente com a polícia aqui na favela de Antares. Se eles atiraram para acertar o Gelson, eles atiraram para calar a imprensa brasileira. Porque o Gelson foi o único cinegrafista que conseguiu filmar os bandidos do outro lado do Valão. No final daquela rua tinha um rio. O Gelson conseguiu filmar os bandidos. Se os bandidos, ao perceberem que estavam sendo filmados, atiraram contra o Gelson, eles não mataram um cinegrafista da TV Bandeirantes, um cinegrafista da TV Brasil, já que ele ocupava emprego nas duas empresas. Se eles fizeram isso, eles atiraram na imprensa brasileira. Então isso precisa ser esclarecido. Se eles quiseram, mais uma vez, silenciar a imprensa brasileira, como no caso do Tim Lopes, ou se eles quiseram, na verdade, acertar o policial e o Gelson foi morto por uma fatalidade. A maior das reportagens, a maior das imagens, não vale o menor risco. Então isso tem que ser repensado. Nós temos um compromisso com a informação? Temos. Isso a gente não pode perder nunca. Agora, nós precisamos criar caminhos de contar essas histórias sem expor nossos profissionais. Nós tínhamos um grande cinegrafista, um grande repórter cinematográfico, especializado em conflitos urbanos, experiente em operações policiais, e por conta do que aconteceu, por conta de, enfim, estar no lugar errado, no momento errado, a gente perdeu esse profissional. Valeu a pena o risco? Valeu a pena ele estar num local com um ângulo melhor que todos os outros cinegrafistas? Valeu a pena ele conseguir fazer imagens dos traficantes? Quando o pessoal entrou naquele beco e começou a andar, eu comecei a seguir eles, mas de uma hora para outra eu falei, eu tive alguma sensação, tive algum pressentimento para não ir, entendeu? Eu fiz aquela foto deles entrando na rua, aquela da favela, e parei e voltei. E, graças a Deus, o Alexandre Brum, o fotógrafo do dia que estava também com a gente, ele não ter forçado nenhuma barra. Se ele tivesse entrado na favela, talvez eu teria sentido também a obrigação de ter entrado. Ainda bem que ele não forçou barra e a gente ficou ali. Deu 15 minutos, veio um policial, recebeu um rádio, dizendo para entrar com uma viatura, porque um jornalista tinha sido baleado. A morte do repórter cinematográfico teve repercussão nos jornais do mundo todo. A Anistia Internacional criticou a operação da polícia e as principais entidades de classe se pronunciaram sobre as dificuldades do exercício da profissão. As empresas e os jornalistas em geral têm que ter, adotar medidas de proteção que diminuam os riscos naturais em coberturas dessa natureza. Seja através do treinamento para situações de risco, seja através da utilização de equipamentos. E a P3 permitia que permitam uma proteção que, nesse caso, foi ineficaz como o uso do tal colete cuja qualidade é discutida. A gente tem que parar de achar que cobrir confronto é natural, não é. E é uma situação em que a gente tem que se respaldar muito, em que as empresas têm que investir em equipamento. Tem que haver toda uma estrutura, treinamento para isso e discussão, entendeu? De até onde o cara pode ir. Até onde o cara... Será que o repórter cinematográfico tem o poder de dizer não? Até ali eu não vou? Se, de repente, o colega pega uma imagem muito melhor que a dele, é divulgada no vídeo e aí ele vai ser cobrado. Por que ele não teve aquela imagem? Nós somos totalmente aforáveis de que não deve ter qualquer tipo de censura, qualquer tipo de limitação à cobertura da imprensa. É óbvio que a gente tem que ter todas as precauções na cobertura, mas o que a gente não pode perder é a indignação de um fato como isso que aconteceu hoje. E o que gera a indignação e a dor desse momento é a cobertura jornalística da imprensa. Nós não podemos deixar de mostrar o que está acontecendo em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade grande, que tem uma violência como nós tivemos ontem aqui no Rio de Janeiro. E para isso é importante a presença da imprensa, porque senão isso não seria divulgado e não seria mostrado. No ímpeto de registrar as melhores imagens, os profissionais algumas vezes deixam de lado as regras de segurança. O Gelson, ele estava vendo que os bandidos estavam ali e estavam atirando, e ele continuou fazendo as imagens. Enquanto, pelo que eu soube da câmera da Rede Globo, todo mundo estava deitado naquele momento. O policial, inclusive, ele estava atrás da árvore, protegido. Conviver com o fotógrafo é difícil. Conviver com a galera de imagem é muito difícil, porque eles têm que mostrar o que está passando na frente deles. Quantas vezes eu falei, tenho companheiros de trabalho, vou citar aqui o Domingos Peixoto do Globo, o Severino Silva, que é um amigo meu do dia, o Pablo, que é o Pablo Jacó, que trabalha comigo no Globo, o Marcelo Pio, quantas vezes eu tenho que segurar eles? Menino, para, vem, olha, você tem esposa em casa, você tem filho em casa, porque eles querem ir, é o ímpeto da imagem. Não adianta a gente falar, nós temos que primar pela segurança, nós aprendemos tudo isso, se esconder atrás dos locais, o motor do carro é o lugar mais tranquilo. Só que a imagem fala mais, eles querem fazer a imagem. Muitas vezes o repórter segura. Segura, peraí, olha, cuidado, você tem que... porque eles estão colados junto com os policiais. A polícia militar promete estabelecer critérios para coberturas jornalísticas em operações nas favelas do Estado. É um momento importante para que os profissionais de imprensa reflitam sobre o seu papel. Nós sabemos muito bem que essa palavra limite, ela tem uma conotação preocupante para a mídia, mas é preciso que nós tenhamos limites, sim, especialmente quando tratamos da vida de pessoas, de profissionais que estão ali. Nós não temos como controlar o trabalho da imprensa, porque não nos cabe isso, autorizar ou não. Mas, por regra, não temos autorizado que equipes acompanhem as nossas operações, mas também não podemos evitar o trabalho da imprensa. O trabalho da imprensa é fundamental para informar o cidadão, para levar exatamente essa preocupação que as pessoas no dia a dia têm, principalmente relacionadas à segurança. Agora, é um momento que a gente precisa refletir, que a gente precisa pensar até que ponto vale a pena buscar a informação a qualquer preço, a qualquer custo. Após uma tragédia como essa, parece que cai a ficha e os profissionais começam a se dar conta do risco da violência do dia a dia. E logo surge a inevitável pergunta, qual o limite para o jornalista? O limite é de segurança total, o limite é de bom senso. Eu acho que a gente que é tão experiente na rua, a gente sabe muito bem discernir o que é seguro e o que não é seguro. Então, no que compete a gente escolher, é optar sempre pela segurança. Então, eu acho que o limite acaba sendo complicado em função de gente que, de avaliações, né? Você está no meio da rua, às vezes você acha que dá para ir, como no caso, como nesse caso, assim, a polícia falou que estava tudo bem, autorizou, enfim, já está tranquilo, está controlado, vamos subir. E aí, como é que fica? Quando a gente cobre esse tipo de situação, como correspondente de guerra, você corre risco. É verdade que corre risco? Corre, claro que corre. Nós sabemos o risco que nós corremos, estando na linha de frente do tiro. É de cada um, cada um decide, cada equipe decide, mas eu acho que agora tem que se repensar tudo isso, né? Porque não se pode ter uma perda mais dessa. Eu acho que o gelso, a perda do gelso, é um divisor de águas na cobertura de imprensa aqui no Rio de Janeiro, nessa guerra urbana que a gente vive. Eu confesso que eu não sei, eu não sei qual é o limite. Mas eu acho que esse é o momento de se discutir, se existe esse limite e até onde que a gente pode ir. É de ouvir opiniões diferentes agora, de que não, vamos parar, vamos ficar do lado de fora da favela, quando tiver o tiroteio, que não tem sentido estar ali. Já ouvi gente que fala, poxa, mas a gente está ali, a presença de uma câmera é importante, porque fiscaliza ações e muitos abusos de poder que a gente sabe que tem. Quantas vezes a presença de uma câmera não evitou violência ou até outras mortes, quer dizer, vai deixar a população assim? Qual é o nosso papel? De tentar, de uma forma ou de outra, fazer o melhor. Mas eu acho que os limites nós temos que fazê-lo, porque a prova está aí do que aconteceu, né? O grande problema é que às vezes você está numa situação que você vê uma imagem, você vê... você fica tão... com a adrenalina correndo nas veias, que você quer registrar aquela imagem, que é alguma coisa exclusiva, alguma coisa assim que vai ser boa para a tua carreira, que a pessoa esquece dessa barreira e você ultrapassa. Aí que é o grande perigo, entendeu? Não tem muito critério. Na verdade, a gente tem que pensar. Na hora que tu pensa na tua família, na tua mulher, no teu filho, mãe, pai, você fica ali, pensa em todo mundo e ao mesmo tempo você pensa no teu trabalho, você quer fazer o melhor, mas você tem que cautela para você também não passar do limite ali e acontecer o que aconteceu com o Gelson. Mas... você tem que, cara... é difícil uma decisão, porque se você voltar, os policiais estão na frente, você está atrás deles. Se você volta, não tem mais policiais na retaguarda, você não sabe se tem algum bandido lá atrás. Porque enquanto você está acontecendo com a polícia, você sente uma certa segurança. E se você voltar sem policiais, que segurança você vai ter? Então você acompanha até o final, ou você entra e acompanha até o final, ou você não entra. Eu acho que agora não tem mais quem entra em lugar nenhum. A gente tem que parar, pensar, esperar a polícia chamar a gente, mostrar o que foi apreendido, a gente fazer a imagem, fazer a matéria, porque desse jeito não dá não. O Rio de Janeiro vive em guerra, nós não somos repórter de guerra, não estamos preparados para isso, não usamos capacete, não usamos colete resistente a um tiro de fuzil. Então eu acho que a gente tem que parar com isso, parar, acabar com esse negócio. A gente tem que fazer matéria aonde a gente pode chegar, não se expor desse jeito. Os três participantes da edição desta noite estão aqui ao meu lado, no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Aziz Filho, gerente de jornalismo da TV Brasil, no Rio de Janeiro, Antônio Rajal Bandeira, coordenador do projeto de controle de armas da ONG Viva Rio, e o coordenador do núcleo estratégico da Universidade Federal Fluminense, professor Eurico Figueiredo. Temos que fazer pelo menos uma pergunta genérica antes de saber o que pensam os convidados. É preciso tomar cuidado para não politizar a tragédia, é uma coisa séria o que aconteceu, mas é preciso algumas perguntas, pelo menos duas perguntas nós temos que fazer. Onde está o secretário de segurança? Ele não podia, onde estivesse, dar uma palavra, não para a corporação de jornalistas. O jornalista representa a sociedade, o jornalista representa os olhos, os ouvidos e o coração da sociedade. Nenhuma palavra. E o governador Sérgio Cabral, como sempre, não se manifestou. Aziz Filho, você ocupa uma posição chave, é diretor de jornalismo, gerente de jornalismo aqui da TV Brasil, do Rio de Janeiro, mas foi também presidente do sindicato. Quer dizer, você tem essa privilegiada condição de ver as coisas pelo dois lados. e eu queria que você respondesse a uma questão que está sendo discutida e tem uma notícia de hoje à tarde, a família do Gelson vai acionar a Band, a TV Band, porque forneceu um equipamento, um culete precário, insuficiente. Eu queria que você levantasse esse assunto e depois vamos desenvolver com os outros convidados. Bom, essa preocupação, o aumento da preocupação com a violência no Rio tem um histórico muito recente. Foi depois do que aconteceu com o Tim Lopes, em 2002, não é isso? E a gente, por acaso, logo em seguida, eu já era diretor do sindicato, logo em seguida fui presidente. Nós convocamos a sociedade, convocamos a categoria, convocamos os patrões, todo mundo para discutir, passamos muito tempo discutindo. formulamos uma proposta, a partir de então, começamos a cobrar muito essa questão do colete. Então, o colete foi uma das poucas coisas que avançaram em relação à proteção do jornalista nessa cobertura. Eu não sou especialista em colete. Eu acho que as empresas também não são. Elas seguem orientações. Eu acho que, quando acontecem essas tragédias, a gente tem duas tendências naturais que eu acho que são muito negativas e que acabam fazendo com que o debate acabe muito cedo. Uma delas é esperar uma resposta única. Nunca mais vamos entrar em favela, o que não é possível, que seria uma covardia, e a imprensa não pode abandonar o povo. Nós não podemos ter a imprensa para fazer matérias apenas em Ipanema e Leblon, no caso do Rio. Por outro lado, não. Nós temos que estar em todo lugar porque temos que pegar todas as imagens. Também isso não é possível, de qualquer jeito, a qualquer preço. Essa resposta também não é válida. E a outra tentação que prejudica muito o debate é tentar culpar, achar um assassino que não seja o bandido que atirou no policial. Isso aconteceu no episódio do Tim Lopes. Eu tentava evitar que as pessoas fizessem isso porque ninguém sofreu mais a morte dele, além da família, do que os colegas da TV Globo. E a mesma coisa acontece agora com o Gelson. Ninguém sofreu mais do que nós, que trabalhávamos com ele, aqui na TV Brasil e na Bandeirantes, por onde ele trabalhava. Então, o que a gente precisa ter de lição dessas tragédias é a grande necessidade de manter esse debate na base do bom senso e permanente. Porque do Tim Lopes para cá, muita coisa mudou. Você teve aí a prevalência das milícias, a disputa das milícias, fortalecimento das milícias, que é uma outra cobertura que ninguém está falando e que já também produziu um episódio trágico na imprensa. Então, esse debate tem que ser permanente. Permanente. É a questão do colete que você, que originou a sua pergunta aí. Eu acho que as empresas têm que estar sempre, sempre preocupadas com isso e adquirir o melhor, o mais seguro. Antônio Rangel Bandeira, aí, com relação a adquirir o melhor, quem sabe o que é melhor e se esse melhor pode ser adquirível, pode ser comprado na loja da esquina? Como é que é? Isso é uma questão complicada, não é? Como é que você vê esse assunto? Diniz, eu acho que quem determina o que a polícia pode usar ou não em termos de armamento e de proteção é o Exército. Isso é uma reminiscência do regime militar. Não faz nenhum sentido. Uma distorção. Porque não deveria ser nem dever do Exército, porque o Exército está capacitado a fazer guerra. Trabalho de polícia, violência urbana, investigação, é trabalho de polícia, que sabe as suas necessidades. E eu acompanho isso de perto. Eu sei a luta da Polícia do Rio, por exemplo, para adquirir helicópteros, porque o Exército não queria permitir. Quer dizer, o Exército, ele não tem capacitação, porque não foi feito para isso, para ver o que o policial necessita nesse tipo de embate. E o resultado que nós temos lá é o uso de coletes insuficientes. Por quê? Porque, expressão de uma visão militarista da segurança pública, a polícia usa armamento de guerra, que é fuzil, munição que ultrapassa o indivíduo, não fica no indivíduo, como as polícias normalmente, as polícias democráticas usam munição impactante, que fica no corpo. A polícia brasileira usa armamento de guerra, que ultrapassa e vai matando, inclusive, inocentes. Um tiro no pescoço mata, você não vê proteção. Já coletes feitos para confrontos bélicos, protege muito mais. Você não vê nem a polícia usando capacete, o que é uma insanidade. Um tiro na cabeça mata imediatamente. Então, o que você tem? Você tem operações de guerra, embora feitas em perímetro urbano. Por quê? Porque o armamento usado é de guerra, mas a proteção não é de guerra. Então, isto tinha que dar em tragédia. Tem dados, são inocentes que morrem, a nossa polícia morre como nenhuma outra do Brasil, bandidos morrem, morre todo mundo por falta de... E eu queria acrescentar, já que também já fui jornalista quando jovem, acompanho muito isso, a questão do limite da liberdade do jornalista. Eu sou totalmente a favor que não é a polícia que vai determinar o que o jornalista pode ou não. Por duas razões básicas. Primeiro, porque o povo tem o direito de estar bem informado. Segundo, o acompanhamento jornalístico, em certa medida, fiscaliza a própria operação da polícia. porque não é para criticar a polícia, porque um homem em confronto, muitas vezes ele perde a cabeça. É o medo, é a raiva, é o ódio. Ele tem que ter fatores inimidores para manter a racionalidade. Ele não pode operar por por emoção. E a presença de jornalista funciona como superego, quer dizer, ele está se sentindo observado pela sociedade. Agora, um confronto como é esse, um confronto bélico armado, a polícia que vai para ele está preparada, tem estado preparada. Os jornalistas não estão. Quer dizer, o jornalista, ele tem que ser preparado para operar em cenários de guerra. Por quê? Porque, desde a parte de treinamento, de atitude e tudo mais, até o psicológico. Agora, se ele, depois de treinado, sabendo os riscos que correm, ainda assim, se deixar levar pelo ímpeto de querer realmente mostrar, correndo o risco de vida, será uma decisão dele e ele vai responder por isso, talvez até com a própria vida. Ele tem que estar muito bem preparado, porque muitas vezes ele entra e não sabe se proteger, porque o policial sabe, está treinado para isso. Então, eu acho que, além do equipamento, que é absolutamente precário, inadequado, os policiais que operam terreno de guerra, tem que ser preparado para isso. Professor Eurico Figueiredo, sob o ponto de vista estratégico, quer dizer, nós estamos aqui, não é uma situação de guerra aberta, mas é uma situação de combate, não é? Intenso, com armas de guerra no coração da cidade. Como é que se administra essa situação? Bom, a situação não é fácil, a situação é difícil, é complexa, que envolve vários âmbitos e dimensões, mas eu não gosto de fazer essa imagem, nós estamos em guerra, porque eu estudo a guerra, eu sei que a guerra é um conflito de proporções muito maiores do que nós vivemos aqui, eu sei que a guerra envolve pelo menos três dimensões, o combate em terra, o combate em mar, o combate em ar, com armas pesadas, extremamente letais, qualquer telespectador deve ter visto um filme de guerra. Então, nós não temos bazucas, nós não temos mísseis, nós não temos aviões, nós não temos bombardeios de navio, nós não temos utilização de tanques pesados atirando em terreno aberto. Nós temos uma situação de violência urbana, sim, onde nós temos bandidos armados com armas pesadas e que, portanto, requer um treinamento que, aliás, as nossas forças policiais estão tendo e são elogiadas, inclusive, internacionalmente. Alguns dizem, inclusive, que são as melhores do mundo, porque elas sabem como ninguém subir um morro, etc., e fazer a contenção, e estão também treinadas para lidar com o conflito. Eu acho que pode ser melhor ainda. Por quê? Porque o objetivo da polícia é, antes de mais nada, proteger o cidadão. E, depois, matar o bandido. Mas, em primeiro lugar, ela tem que saber como atira, quando atira, atira e para que atira. Isso é um treinamento muito difícil. Se chama, no meio militar, de regras de engajamento. É um treinamento muito difícil a ser dado ao soldado e, no caso, ao policial. Eu acho que, nas diversas imagens e depoimentos e até dos nossos colegas aqui, o que ficou claro são algumas coisas. Primeiro, a liberdade da imprensa é intocável. A imprensa vive para informar, vive da informação e isso é desejável e necessário numa sociedade democrática como a nossa. Ponto 2. Todos falaram sobre a questão dos limites. Evidente, não existe nenhuma sociedade que não tenha limite. Nós temos que ter os limites. Numa sociedade democrática, esses limites são dados por quê? Esses limites são dados por uma negociação. Consensual. transparente, clara, entre quem? Entre os agentes envolvidos. Basicamente, no caso aqui, a imprensa e a segurança, os órgãos públicos responsáveis pela segurança. Terceiro, envolve as próprias individualidades, porque quem está lá não é a negociação, é o indivíduo em carne e osso, que precisa passar, o Rajel falou nisso, precisa passar para um treinamento. é que é preciso que ele tenha também uma reflexão sobre a sua própria atividade. E, antes de mais nada, alguém falou nos depoimentos, alguém falou que ele fez ótimas imagens. Ele podia até ter feito um furo fantástico, ele viu o bandido do outro lado. Valeu a pena? Nada vale a pena na vida humana. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. E aí